A gente abre a edição de hoje com um assunto preocupante. O Rio Tietê sempre foi sinônimo de água limpa, turismo e até abastecimento aqui no interior. Mas essa situação está mudando rapidamente. Há várias semanas, uma mancha verde tomou conta das águas que antes eram cristalinas e agora está se espalhando pela região. O pior é que a causa do problema, que é a poluição, não está sendo combatida. O cenário encanta os olhos. O local tem até um ar paradisíaco aqui na região. Mas chegando mais perto, é difícil acreditar que alguém consiga aproveitar esta água. Há semanas, o Rio Tietê em Arassatuba está desse jeito. Tomado por uma substância grossa, esverdeada e de cheiro muito forte. Do alto, a gente vê a extensão do problema. O seu Osmar é pescador amador e mora às margens do rio há cinco anos. Ele tem percebido os efeitos negativos dessa situação. A gente não sabe o que isso aí pode prejudicar, tanto no peixe como a saúde humana. Então, achei melhor a gente parar de pescar, enquanto não se resolve essa mancha verde. Desde o fim do ano passado, essa mancha verde vem se estendendo por uma grande área do noroeste paulista. O problema primeiro foi encontrado na região de Novo Horizonte. Depois, foi a vez de Sabino e Salles. Em seguida, foram os municípios de Barbosa, Mendonça, Adolfo e Zacarias. Nas últimas semanas, a mancha foi vista nos pontos do Tietê de Buritama e Arassatuba. E agora, essa tonalidade desverdeada vai em direção ao curso do Tietê, que deságua no rio Paraná. Biólogos ouvidos pela produção do SBT dizem que esse lodo se deve à proliferação exagerada das algas, provocada por dois motivos diferentes. O adubo utilizado nas lavouras, que vai parar no rio e serve de alimento para as algas, e a matéria orgânica do esgoto tratado, que é devolvida aos mananciais. Arassatuba é a única cidade da região que utiliza a água do rio Tietê para abastecimento. Um terço da população recebe essa água. E por causa das algas, o tratamento teve de ter mudanças. O processo de tratamento para essa água é diferente do processo que a gente utiliza para tratar a água do Ribeirão Baguaçu, por exemplo. Então, para ser um pouco simples, a água do Ribeirão Baguaçu tem muito barro e essa água tem muito mais cor. Então, no processo do Baguaçu, a gente utiliza o processo de decantação. Então, a gente forma um floco, decanta, a água sai por cima limpa. No caso do Tietê, a gente faz o processo inverso, que é o processo de flotação. Ao invés de descer, sobe. Caso o problema continue, o rio pode até deixar de ser uma fonte de água para a população. Caso venha a se intensificar a quantidade de algas, de tal forma a comprometer o nosso tratamento, a gente é obrigado a parar o tratamento, se utilizar de poços, para que a população não sofra com o problema. A situação da água do rio Tietê também prejudica quem tinha o hábito de vir até a prainha aqui de Arassatuba. Como a gente pode ver no local, uma placa avisa os pescadores e os banhistas que, por enquanto, por aqui, está proibido qualquer tipo de contato com a água do rio. Por enquanto, ninguém está entendendo nada. Até já escutamos algumas reportagens que a CETESB está colhendo a água do rio, para tirar um laudo e a gente fica aguardando esse laudo para saber se podemos pescar ou não, se podemos banhar nesse rio. Então, a gente está aí no aguardo de alguma resposta. Então, a gente está aí no aguardo de alguma coisa.